Nem só de grandes distâncias vive o DX. Hoje eu trago o som da rádio A Hora FM de Estrela. Mercados, tudo para você estar bem. A seguir, Frente e Verso. Debate, opinião e a base. Frente e Verso. Bom dia, 12 de janeiro de 2023, 8h13 da manhã, 27 graus aqui no centro de Lajardo. Está no ar o programa Frente e Verso. Eu sou Rodrigo Martini, o Frente e Verso vem em nome de Cicrede Ouro Branco, Leal, Construtora e Incorporadora. Essa emissora está classificada como A1, ou seja, com potência até 50 kW. A escuta foi feita, realizada através de um SDR remoto, na cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Então, aí uma distância de 224 km. A produção do programa, Rosana Vaz. Na mesa de áudio, o maestro, Pabbie Eger. E no controle da live, Ana Clara. Vamos às pautas do dia. Vamos conversar com a prefeita de Poço das Antas e presidente do G7, Vânia Bracken. Aliás, a única, a única prefeita entre quase 40 prefeitos do Vale do Itacoaí. Isso tem que mudar, né? Está aí a escuta que eu realizei no dia 12 de janeiro de 2023, às 8 horas e 14 minutos da manhã. Ficha completa? Aqui embaixo na descrição. Se você quiser mais vídeos, deixa rolar esse vídeo até o final e você vai ter mais informações de escutas aqui no canal. E não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação.